Música As celebrações do dia do município de Lolé terminaram com uma sessão do ciclo Horizontes do Futuro. O orador convidado foi o filósofo José Gil, autor do livro Portugal Hoje, o Medo de Existir, e considerado um dos 25 grandes pensadores do mundo. Porquê é que o português não se revoltou durante estes três anos em que sofreu a maior das privações? Porquê é que um povo prefere sofrer os maus que os magam sob um regime tirânico a libertar-se dele, quando sabe que todo o poder do tirano lhe advém do povo? O tirano extrai o seu poder do corpo do povo, que se tornou o próprio corpo do tirano. Como é que os portugueses preferem ser esmagados, não existir, se não fossem eles próprios cúmplices de quem os esmaga? Mas quem os esmaga se nós vivemos em democracia, tendo precisamente abatido um ditador? Em particular, a democracia portuguesa saída do 25 de abril não realizou as promessas que afundaram, criando novamente desigualdades sociais por um lado e deixando intactos estratos de servidão e submissão herdados do antigo regime. Não esqueçamos como é difícil ousar o primeiro gesto de libertação, do medo de desistir, que exige esforço, coragem, risco e violência para lutar contra a segurança e a paz que a rotina oferece, mesmo se há uma paz podre. O medo mudou com a democracia. Não descreverei as suas transformações durante os 40 anos que nos separam do 25 de abril. Direi apenas que sobre o antigo medo de desistir, se enxertou paradoxalmente um outro tipo de medo, o de não existir, com a política inaugurada pela Troika, mas já antes, desde os primeiros sinais de crise, em 2008 e mesmo anteriormente. Sob o tema o medo de não existir, José Gil falou da ditadura, das coisas que mudaram e que não mudaram com a democracia, o queixou-me característico dos portugueses e o medo, o medo de não existir, que hoje nos define, trazido pela Troika e pela crise. Até há bem pouco tempo o português queixava-se de uma entidade ao mesmo tempo indeterminada e precisa, o nosso país, eles, os portugueses, que são assim assado, numa lista interminável de vícios e defeitos. Quem se queixa de todos põe-se automaticamente de fora, de fora do país e do povo criticados e a que ele, no entanto, pertence. Como já vimos, ao criticar desvaloriza o país, valorizando-se a si próprio, porque ele, sendo crítico, destaca-se dessa chouldra. Enfim, a crítica ou queixou-me que supõe, pelo menos, um interlocutor, separa, ao mesmo tempo, que, por ser quase um hábito nacional, mantém o laço de convivência e sociabilidade. Aplausos 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 Aplausos